São Paulo à beira da perda, importante titular pode desfalcar na final da Copa do Brasil. O São Paulo está se preparando para a tão esperada final da Copa do Brasil, mas enfrenta uma preocupação imprevista. Durante um jogo das eliminatórias, o zagueiro Arboleda, um titular fundamental da equipe, sofreu uma lesão preocupante que o deixou em lágrimas e exigiu sua retirada do campo em uma maca. A extensão da lesão e o tempo de recuperação de Arboleda ainda são incertos, gerando apreensão entre a torcida e a comissão técnica do São Paulo. O zagueiro equatoriano desempenhou um papel crucial na defesa sob o comando de Dorival Júnior, mas suas recorrentes lesões nos últimos anos têm sido uma preocupação constante. A expectativa é que os médicos forneçam um diagnóstico e um cronograma de recuperação na quarta-feira. A incerteza sobre a disponibilidade de Arboleda para a final da Copa do Brasil acrescenta tensão e preocupação às preparações do São Paulo para o grande confronto contra o Flamengo, deixando a equipe à beira da perda de um jogador-chave. A incerteza sobre o Flamengo, deixando a equipe à beira da perda de um jogador-chave. A incerteza sobre o Flamengo, deixando a equipe à beira da perda de um jogador-chave.